Ave Maria, tinha que ser o Teoria, já vai avisando a concorrência, você tá voando cachorro Ó, estacionados na verana quebrada, pode abrir o porta-mala de som Deixa as novas sair de dentro de casa, pra poder colorir nosso bailão Que daqui a pouco começa a chuva de foguetão Eu tô de tag 2 escape, já falei deixa vir no bregadão E quando minha moto canta, a bunda dela dá tremidão Juntos com o bitito de Teoria, ela faz maravilha com o dão Só boluludão, só boluludão Enquanto o torpedão tira de giro, a rabeta da nova vai ruxando Só boluludão, só boluludão Enquanto o torpedão tira de giro, a rabeta da nova vai ruxando Bolulô, 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 boluludão Bolulô, bolulô Bebezinho e o orelha nesse som Estacionas na verana quebrada Pode abrir o porta-mala de som Deixa as novas saírem de dente de casa Pra poder colorir nosso bailão Que daqui a pouco começa a chuva de foguetão Eu tô de tag 2 escape Já falei, deixa vir no brecadão E quando minha moto canta A bunda dela dá tremidão Juntos com o beat, tu DJ orelha Ela faz maravilha com o dão Só bololododododão Enquanto o torpedão tira de giro A rabeta da nova vai no chão Só bololodododão Enquanto o torpedão tira de giro A rabeta da nova vai no chão Bololô, bololô, bololô Dodododão, bololô, bololô A rabeta da nova vai no chão Bololô, 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 bololô Bololô, bololô Sebeis em Juvana exito Bololô, bololô Dodododão, tô Bolô, bololô, bololô Bololô, bololô, bololô Dodododão, tô Bololô, bololô Dododão, dá um Obrigado.